Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Escute agora a saudação do dia 10 de dezembro de 2023. Boa noite, família messiânica. Passaram bem o dia de hoje? Ah, que bom. Sejam todos bem-vindos ao culto e vesperal da sede central da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. E os aniversariantes? Já fizeram a festa? Cortaram o bolo? Parabéns para vocês que fazem aniversário hoje e que nesse novo ciclo da vida possam acumular muitos e muitos méritos espirituais. Parabéns. Ouvimos hoje a quinta e última parte do ensinamento As Três Calamidades Maiores e As Três Calamidades Menores. Então, nesse trecho final, o Messiânica fala sobre os conflitos entre casais, marido e mulher. Brigas que acontecem, que é muito comum na sociedade. Brigas que podem ser apenas de troca de acusações, de palavras, até conflitos físicos, agressões físicas, que podem gerar separação da família e até crimes. Hoje mesmo em São Paulo, pela manhã, o marido manteve a esposa várias horas como refém e acabou sendo morto pela polícia. Que coisa horrível aconteceu hoje pela manhã em São Paulo. Mas, infelizmente, são acontecimentos até corriqueiros no nosso país. Em São Paulo fala que a origem de tudo é aquela indisposição causada pelo binete, aquele estado ligeiramente febril. Se acumulam impurezas e toxinas nos ombros, na nuca, na cabeça, e acontece um processo natural de eliminação, surgindo uma febre branda. Essa febre é que deixa a pessoa indisposta, irritada, chateada, ansiosa. Causa, assim, muitos desdobramentos e conflitos. Em São Paulo fala que o jorei é o único, inigualável e absoluto método de eliminação radical do conflito. O jorei é o único, inigualável e absoluto método de eliminação radical do conflito. Porque ele dissipa as máculas, essas impurezas, essas toxinas. E a pessoa volta ao estado de paz, de passividade. Por isso é importante receber e ministrar jorei. E não acontece só no âmbito da família. Isso também se estende na sociedade. Conflitos entre as classes sociais, uma acusa a outra de se aproveitar, de explorar. E, geralmente, o recurso do diálogo, da conversa, do debate, é colocado de lado rapidamente. Parte-se logo para o enfrentamento, como se não houvesse outra possibilidade de argumentar. É a briga que parece que é a voz mais forte. Emerson fala que, às vezes, as pessoas, para fugir desse estado, elas procuram caminhos, como vícios, bebidas, ao consumo de bebidas alcoólicas, ou se tornam apáticas, preguiçosas, ou começam a enveredar pelo caminho da luxúria. Enfim, há muitos desdobramentos por essa indisposição. Parece pouco, mas as consequências são danosas. E o Mersama também fala que existem até aquelas pessoas, aqueles ambiciosos materialistas, que se aproveitam dessa situação para incentivar mesmo, incitar o conflito. É, temos que quebrar tudo, temos que destruir, ele é nosso inimigo, ele não pode existir. E esse fervor belicoso se expande com muita facilidade. E o Mersama fala que a igreja messiânica aponta a causa desse problema e a maneira de superar esse problema, que é através da prática do jorei. Então, assim, é um ensinamento muito importante, porque diz muito da nossa realidade, do momento em que nós vivemos. E nós precisamos estar sempre, assim, atento, fazendo uma autoavaliação. Será que eu estou muito aborrecido? Eu ando muito chateado, ando muito revoltado, desanimado. Olha, é sinal que está faltando a prática de jorei, hein? Tudo bem? Também ouvimos a experiência de fé da Maria Mendes de Araújo, filha, do Jorei Center Baturité, Igreja Fortaleza, Ceará. Tudo bem, Maria? Você está bem? Obrigado pela experiência que você relatou. A Maria, esposa do Antônio, membro da igreja, o Antônio recebeu ano passado o Ricari. E é mãe da Maísa, que é membro também, tem o Ricari. E do Moisés, ele tem sete anos, tem o Choco. A Maísa tem 14, o Moisés tem sete anos. E a Maria fala que enfrentava muitos problemas na família. Um seria de doenças, porque o Moisés estava sempre com a garganta inflamada. Sempre com a garganta inflamada. A Maísa, ela tinha frequentes crises de enxaqueca. O Antônio também era, sim, uma pessoa muito nervosa, ansioso. Ele vivia nesse clima da família. A Maria, ela trabalha na feira, é feirante. E ela vendia produtos convencionais, verduras convencionais que ela comprava dos produtores da região. Até que, em 2020, nasceu nela a vontade de plantar produtos pelo método da agricultura natural. Ela comprou semente de tomate da agricultura natural e plantou no quintal. E não usou nada. Apenas, segundo ela, amor. Ela colocava amor na plantação. E os tomates cresceram lindamente. O Antônio, seu esposo, vendo, também se animou para plantar no quintal. Só que a Maria reparou que ele estava usando adupos orgânicos na plantação. Ela falou, Antônio, você não viu que eu não coloquei nada na plantação dos tomates? Não precisa colocar nada, não. Não coloca fertilizantes, não. Coloca só amor. E o Antônio obedeceu essa orientação da Maria e passou a usar, não usar nada. E tiveram colheitas muito boas de tomate, de feijão, milho, pimentão, alface. E a Maria, então, ela começou a levar para a feira também os produtos convencionais e uma parte com produtos da agricultura natural. Só que no início ela teve muita dificuldade. Sofreu uma rejeição. Porque os fregueses viam que as verduras convencionais eram grandes. E as verduras naturais eram pequenas. Então, eles julgavam pela aparência. E a Maria explicava, olha, a qualidade não está no tamanho, está na maneira como foi produzido. A verdura natural é mais saudável. Embora ela explicasse, mas havia aquela resistência. Ela confessa que teve até momentos que ela até quis desistir. Mas continuou. Até que a ministra Vânia, que é responsável do Jorais Centro e Baturité, um abraço à ministra Vânia. A ministra Vânia, ela orientou para a Maria que ela oferecesse exclusivamente os produtos da agricultura natural. Pensando com o sono e com o sentimento de levar saúde para os seus fregueses. E ela seguiu a orientação da ministra Vânia, passou a vender apenas produtos da agricultura natural. E ela tem que fazer uma coisa interessante, que ela ministrava o Jorais para os seus fregueses. Ela vendia e ministrava o Jorais. Com isso, ela encaminhou 12 pessoas à obra divina. E também no aspecto financeiro, teve uma grande mudança. Porque ela, no início, teve aquela rejeição, mas depois eles foram entendendo, foram saboreando, foram sentindo, foram tendo experiência. E foram procurando cada vez mais os produtos naturais. Então, tudo que ela leva, ela vende. Então, teve um grande crescimento financeiro para a família. E também, o Moisés não tem mais aquela inflamação na garganta, passou completamente. A Maísa também não tem mais aquelas crises de enxaqueca. E o Antônio, que era assim, ansioso, irritado, está bem tranquilo. Uma grande mudança. Parabéns, René Maria, por essa experiência que você nos relatou. grande experiência. Tenho certeza que cada vez mais a Embaturité vai ampliar a obra divina. A expansão da obra divina vai acontecer através de você, da sua família e de outras pessoas também que estão praticando o jorei e a agricultura natural. E parabéns para todos. Um abraço para todos do Joricente Embaturité e da Igreja Fortaleza. Mas, antes de terminar, eu queria lembrar que, no próximo domingo, vamos realizar, no solo sagrado de Guarapiranga, o culto natalício de Meixo Samba. Estamos preparando seu pensamento, fazendo uma avaliação de como é que foi o ano, graças que receberam, o que aprenderam esse ano, o que Meixo Samba ensinou, o que conseguiram aprender e evoluir esse ano de 2023. Já preencheram o formulário? Olha, o tempo passa rápido, hein? Senão, a gente até perde oportunidade. Inclusive, esse formulário está à disposição no Joricente e também no site da Igreja e também no aplicativo da Igreja. Não sei se sabem, né, que tem um aplicativo da Igreja. Olha, é muito fácil e prático de manusear. É bem conveniente. Se tiverem alguma dúvida, por favor, procurem o Joricente para receber maiores informações de como instalar o aplicativo da Igreja Messiânica. Então, a todos, muito obrigado. Tenham um final de domingo bastante repousante, revigorante. E que amanhã todos nós possamos despertar com bastante energia para iniciar uma nova semana. A todos, muito obrigado. Uma boa noite.